Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? No vídeo de hoje vamos experimentar chicletes finis é um especial só com chicletes diferentes Tudo finis? Tudo finis, até essas embalagens individuais tem dois de cada pra gente tem o pacotão de salada de fruta sortidos esse é salada de fruta parece tudo fruta salada de fruta azeda e melancia azeda aqui que é a maior variedade gente, não se esqueçam de deixar o seu like pra saber o que vocês mais gostam aqui no canal e deixe nos comentários se vocês gostam de chiclete eu amo chiclete vamos primeiro pelos individuais eu acho que a maioria é importado vamos começar por esse de melão nossa, melão? o tamanho do melão, ele é comprido parece uma melancia é mesmo uma melancia magrinha tem muito sabor de melão por fora tem um líquido dentro olha lá um líquido azedo nossa, que cheiro de melão tem o cheiro bem forte de melão sabor bem forte de melão mas é uma delícia 5 porque você não tá nem conseguindo falar tá babando? nossa, muito gostoso muito saboroso, né? bastante sabor de melão e o líquido do meio ele é azedo mas depois fica bom eu achei bem pouquinho azedo é próximo o que será esse daqui? banana split nossa, que legal chiclete de banana split é uma bolinha amarela nossa, olha o meio experimenta cheirão de banana é parece banana com sorvete de morango hum é banana split sim esse moranguinho banana com sorvete parece que é a cobertura nossa, é muito bom que delícia nossa, vai ficar mole na boca fica super mole é esse, mais mole do que esse quase que eu engoli eita ah não ketchup chiclete de hambúrguer mas tem o ketchup no recheio ah será que esse é salgado? ui, é um hamburguinho olha que fofo é um sanduichinho tô com medo tem gosto de hambúrguer? não esse é mais durinho o meio não tem sabor de ketchup não é azedo é bem docinho parece meio que framboesa alguma fruta nossa, é gostoso é estranho mas um estranho gostoso ele fala que parece ketchup é só pra imitar vou dar nota 4 sim, porque parece muito hamburguinho parece ketchup dentro do hambúrguer e é gostoso é, mas não tem nem sabor de hambúrguer nem de coisa ah, mas é chiclete e esse chiclete? destroyer você vai destruir, hein? olha a carinha da bolinha de chiclete não fala o sabor? credo isso não tá com cara boa derreteu ainda as vezes o de fora é azedão aí derreteu e ficou nossa, que cheiro de ferrugem cuspiu, hein? ah cuspiu que eu vi não dá pra aguentar esse essa meleca de fora é super, super, super ácido isso aqui, ó não dá nem pra lamber o dedo chora produção ainda tem um líquido dentro? hum, mas o de fora é mais azedo que o líquido mas é gostoso não é não é sim nota 1 você tava com chiclete na boca até agora uai 1 5 5? 5 mentira vamos deixar os clets tudo aqui vamos experimentar esse não deixa pra depois é nuclear, ó bomba nuclear já não basta o outro ali vamos com clets clets, gente pra quem não sabe não tem açúcar chiclete sem açúcar e o tamanho? lembra do plets por fora ele tem uma casquinha dura e dentro é o chiclete de menta não tem líquido, né? não ah, chiclete de menta é sempre gostoso eu gosto 5 tem bastante sabor de menta bastante sabor de menta, mano é nossa, olha a minha boca ficou bem refrescante ó ai, que exagerado agora vamos de clets melancia ó, parece que eu comi gelo é, ele é bem refrescante não tem cheiro por fora é branquinho também hum, que sabor de melancia nenhum clets tem açúcar hum, é muito bom nossa suave saboroso eu gosto bastante de chiclete mas a gente sempre come sem açúcar só que eu não conhecia esses da Fini nossa, que saborzão de melancia nem parece que é tudo sem açúcar, né? não parece não vixi, isso aqui é o que? tropical abacaxi abacaxi mamão é, maçã ai, esse tem esse cheiro de frutas hum nossa gosto de maracujá gosto de salada de fruta hum, hum maracujá gosto de maracujá doce um pouco de gosto de maracujá sim estranho é não tem nada de gosto das outras frutas não mesmo hum, gostoso eu vou dar nota 4 não achei ruim achei mais ou menos agora framboesa amora e framboesa olha que bolinha perfeita ele fica prestando atenção nos outros chicletes pra experimentar bolinha de tênis nossa, que cheirinho bom de frutas vermelhas é amora e framboesa hum, bom não é azedo é saboroso, mas é bem suave de melancia tinha mais sabor nossa, isso aqui eu gostei tem um gostão de amora mas aquela amora que a gente pega na rua no pé, né não a amora que a gente compra que é azedo não, aquelas bem docinhas 5 5 ixi, eu não tô gostando desses que tão aí não ah, esse é de cola não gosto splash vamos ver o que que é isso aqui nossa é uma latinha parece uma lata mas é é uma latinha de refrigerante olha quanto hum, que cheio nossa, é saboroso mas o líquido é muito azedo fora é super docinho e dentro azedo porque inventam chiclete azedo ah, só dá um tchan no começo acho que é soda uma soda bem docinha nota 4 se não fosse azedo seria 5 porque eu gostei muito do sabor muito bom vamos abrir essas embalagens gente, agora que eu vi aqui tem a melancia azedinha ali dentro também tem na salada de frutas olha só que perfeição é uma melancia é mesmo, hein ixi, desce que tá ó, ixi nó nó é tudo pozinho aqui, ó não é nem líquido nossa, o meio é muito azedo mas fora tem um sabor tão gostoso de melancia tem mesmo é muito saboroso esse chiclete só que eu não consegui ficar na boca por causa do recheio mas não é tão azedo eu achei não é tão azedo não eu vou dar 4 também ô, ali tem um de melancia sem ser azedo experimenta depois vamos pra cá a melancia já não vou pegar isso aqui vixe, limão olha a casca do limão nossa, essa laranjinha olha que perfeita nossa, tudo perfeito fine capricha demais isso aqui é uma melancia amarela ou melão vou primeiro no amarelinho ó, o pozinho é tudo branco mas tá cheio de pozinho lá dentro melão hum, é azedinho mas é gostoso tá vendo? esse azedinho é gostoso nossa fora é super docinho dentro só um pouquinho azedo ficou super saboroso muito e o sabor é de melão ah, aqui ó, melão muito bom isso aí agora vamos ver a laranja todos tem o pozinho branco dentro quase não dá pra ver hum muito sabor de laranja mexerica é mexerica, não é laranja e não é tem um azedo também também não muito gostoso a laranja todos tem pozinho hum bom de limão quando eu botei na boca eu senti o gosto de casca um pouquinho de casca de limão verdade parece quando você faz sobremesa e tem aquelas raspinhas de limão tem o sabor esse chiclete esse chiclete tem esse sabor nossa, tudo eu vou dar nota 5 todos são muito saborosos e o azedinho é bem suportável e agora vamos por esses terroristas aquele lá esse vai ser tudo docinho melancia limão laranja melão opa é só é igual é igual é, tem 4 só que sem ser azedo o outro já não é azedo mas tem pozinho também igual hum, a melancia é mais azeda eu não acredito não acho melhor a melancia azeda é azeda esse não precisa experimentar é igual eu acho que é igualzinho mesmo é, mas não tá escrito azedo vai, escolhe o próximo e anota 5 pra todos ó, falta esse aí esses aqui não, esse já foi esses cola esse eu sei que vai ser ruim mesmo nossa, mas a embalagem é bem bonitinha ó será que em formato de garrafinha a embalagem é comprida sabia que eu já conheci uma degustadora de chiclete? sério? existe olha faz igual a gente assim experimenta e já joga olha que perfeição essa garrafinha tem até tampinha é, ainda bem que eu não peguei tem líquido dentro nossa, o líquido tem mó gostão de cola bala de coca cola eu não peguei a parte do líquido só a partinha de cima bem suave até que não é ruim eu que não gosto de nenhum doce de sabor de refrigerante de cola muito bom pra quem gosta é perfeito gente, não esqueçam de deixar o seu like nossa, hoje experimentamos muita coisa credo esse vai ser bom, hein? esse é do terror ixi todos os que são super ácidos são derretidos não sei porquê nossa, esse é grande ai, esse não dá pra morder grudou isso aqui no meu dente agora tá azedo nossa ai, eu tô limpando meu dedo essa parte de fora é muito azeda muito é bala mais chiclete isso aqui mas eu não cheguei até o chiclete depois fica bom? aí chega no chiclete fica docinho cinco? é doido esse aqui também ó, não quero nem ver chiclete nuclear olha que fofura meu Deus tô com medo o cheiro não é bom não hum, babei nossa, olha quanto fora é docinho vem muito líquido você morde espirra tudo na boca, né? hum não tem pouco sabor de gengibre? limão com gengibre, parece? com anis não, anis não vixe gente, ó cada um sente um sabor totalmente diferente do outro mas eu não achei tão azedo quanto os outros ali ah, esses aqui são piores o destroyer e esse que tem aquele líquido fora é mas é ruim um gostei, cinco você gostou? é docinho olha só um ovinho que fofo pega a bolinha de tênis também fino é muito perfeito hum, morango olha essa bolinha de tênis cheiro de iogurte nossa, que delícia não parece o caramelo meio queimadinho? é nossa, é muito docinho é verdade parece que tem açúcar caramelado é caramelizado é, de pudim aquela parte de cima do pudim ah, parece pudim ou pudim? parece pudim parece pudim parece pudim, meio agora vamos pra bolinha de tênis perfeita ah, não tem líquido parece que tem até os pelinhos da bolinha de tênis ah, é limão limão cheiro de limão mas o recheio não é azedo é bom muito boa bastante sabor de limão é limão siciliano não aquele limão taiti é nota 5 não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês gostam de chiclete ou não eu amo você gosta da tradução? eu adoro adora também não se esqueça também do seu like compartilha esse vídeo com seus amigos que adoram chiclete e fini também e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau